TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice, preta por ter feminino. Hoje eu vim ao MGR em São Paulo para falar sobre um assunto que as mulheres adoram, esmaltes. Todo mundo já percebeu que nos dias de hoje nossas unhas são tão importantes quanto o que nós vestimos. E os esmaltes ganharam status de acessórios. E não é à toa que viraram item de destaque nas passarelas. Nem precisa entender muito de moda para saber que Carla Gerfeld não veio ao mundo a passeio. E é só chanel de cilar e pronto! As cores de esmaltes usadas viram febre na mão das fashionistas. Aqui no Brasil, Reinaldo Lourenço também não fica para trás. Em parceria com uma marca de esmaltes, lançou uma coleção toda inspirada em pedras preciosas. E não deixou de fora a última tendência no quesito unhas, o esmalte fosco. Neste inverno, as unhas vão acompanhar as temperaturas, ou seja, super frias. Pintadas de verde e azul. Mas toda regra tem a sua exceção. Cores quentes como o rosa e o roxo podem aquecer a sua estação. Aliás, por falar em rosa, opções não faltam. Além de fazer parte do universo feminino, a cor é um clássico quando fala-se no assunto. E quem se lembra do estilo New Wave dos anos 80? Ele voltou com tudo no verão e é tendência para quem quer estar com as unhas em dia. Assim como a roupa e o perfume, o esmalte também é uma forma de você demonstrar o seu estado de espírito. Por isso, não tem desculpa. O Danice pensou no seu bolso. Todas as cores citadas são nacionais, o que conta bastante. Cada vidrinho custa cerca de R$ 3. Quer ganhar um kit com todas as cores que eu usei? Então acesse o Danice, www.danice.com.br E também siga a gente no Twitter, arroba Danice Freitas. TNT, betone. Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por ter feminino.